Esse vídeo, a gente quis trabalhar a parte de desenho com as crianças, então foram feitos esses desenhos em cima de uma música de dois compositores, que é o Edson Penha e Xavier Bartaburu. A música se chama Mundarelo no Papel. E quem está interpretando é o Luiz Salgado, ele aqui, gente. Eu e o Carlin de Almeida. Eu e o Carlin de Almeida. Eu gravei essa música num disco antigo meu. Aí falou, vamos colocar a terceira Mundarelo no Papel, a letra fala de desenhos e coisas desse imaginário lúdico e a gente resolveu colocar ela na certa via sonora desse vídeo. E Luiz. Ai, ai, ai. Carlin de Almeida. Uma folha de papel Muitos lápis mundaréu Mil ideias no papel Muitas cores mundaréu Pintando o que der na telha Na folha uma linha eu traço No alto nuvens ovelhas Rabisco em descompasso O verde pra qualquer planta O claro vira capim O escuro pede manga Um cravo cor carmesim O azul pinta o infinito Um sol quase que dourado No céu tem azul bonito No lago barco parado Mangueira, frutos rosados Um verde e um pangaré No cinza vem um cercado Na casa uma chaminé Assim, 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 assim Se colore o mundo Olhar sem fim Vou colhendo sonhos Lá do meu jardim Assim, 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 assim Se colore o mundo Olhar sem fim Vou cantando sonhos Que saem de mim Pintando o que der na telha Na folha uma casa eu faço Pra casa uma cor vermelha Azul mais forte regato Do lado da casa um campo No centro um belo jardim Mil flores nesse recanto Mais cores nesse sem fim No pé de manga um galho No galho um torto um nhambu No meio, no meio do lago Coacha um cururu No céu uma pipa voa Na grama corre um tatu A vida eu levo à toa Na sombra de um babassu Assim, 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 assim Se colore o mundo Olhar sem fim Vou colhendo sonhos Lá do meu jardim Assim, 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 assim Se colore o mundo Olhar sem fim Vou cantando sonhos Que saem de mim Assim, 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 assim Se colore o mundo Uma folha de papel Muitas cores mundaréu Mil ideias no papel Minha arte mundaréu Uma folha de papel Muitas cores mundaréu Muitas cores mundaréu Mil ideias no papel Minha arte mundaréu Minha arte mundaréu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.